Olá, meu nome é Luiz Claudio Soares e hoje nós vamos à nossa 12ª aula de trombone Nela nós falaremos sobre flexibilidade e eu lançarei mais um desafio para quem quiser aprender ou já toca a música My Way Então vamos logo ao que interessa A nossa flexibilidade vai pegar Si bemol, Fá, Si e Ré na mesma posição e depois nós vamos trabalhando segunda, terceira, quarta, até chegarmos à sétima posição usando as mesmas notas de referência na primeira posição que nós vamos usar como partido, ok? Então o exercício fica assim Mais uma vez para seguir, tá? Onde e oi é um Por Onde re Onde Vai Essa flexibilidade é muito boa, pratique bastante, tá? E agora eu vou partir para a nossa videoaula, nossa música, perdão. Na videoaula nós já estamos. A nossa música é My Way, tá bom? Vou soltar aqui no playback. Se você também quiser algum desses playbacks, você pode... Escreva no comentário, nos comentários das aulas que eu torno disponível, ok? Então, My Way. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Muito bem. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a nossa querida amiga e aluna Maele, né? Que tem contribuído com o Enfim. Um, dois, três. 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 E os irmãos, o Wilson e o Roberto. Roberto no trombone e o Wilson no pandeiro. Gravaram, aceitaram o desafio e gravaram uma música xodó. Olha que bonito, hein? Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.